A dilatação do prazo pelo Tribunal Superior Eleitoral para os eleitores providenciarem documentos de identidade exigidos para apresentação no local da votação, juntamente com o título eleitoral, provocou uma grande correria ao Instituto de Identificação do Estado. O órgão expedidor está atendendo somente os casos de segunda via da cédula de identidade E devido a grande demanda, o horário de atendimento ao público também foi dilatado. Dá muito movimento, de 7h30 até 1h da tarde. Qual é a média de atendimento por dia? Está sendo de 230 a 250. O atendimento é a partir de 7h30 até 1h, 1h30. Mas quem estiver aqui dentro é atendido todo mundo. Até o dia 30 o órgão vai ser... É isso, todo dia, todos os dias. Como o Instituto de Identificação do Piauí ainda não é digitalizado, o trabalho dos servidores até o dia 30 representará uma grande mão de obra e cansaço. Procurar registro nos milhares de livros do arquivo do órgão é tarefa que exige muita mobilidade e esforço. As funcionárias muitas vezes têm que trabalhar assim, acocoradas pelo chão. A quantidade de pessoas que procuram os serviços do Instituto de Identificação diariamente é praticamente incalculável. Mas só é possível expedir entre 230 a 250 segundas vias de documentos de identidade por dia. Para acelerar o trabalho e facilitar a vida daqueles que procuram a segunda via da carteira de identidade para poder votar, o Instituto de Identificação está procedendo dessa forma aqui. Os livros de registro nas mãos das pessoas interessadas. Tem que procurar o nome aí, né, Leirão? Correto. E se não achar, estou lascado. E aí, como é que eu vou votar? Aí como é que eu vou votar? Exatamente. Quer dizer, para votar, para eleger os políticos, tem que passar por esse... Exatamente. Por esse problema todinho. Exato. Como é teu nome? João Afonso. João Afonso, tu perdeu quanto a tua... Ah, está com bocadinha já. Está com bocadinha, né? Já deu uma porção de ver aqui já e nada, nada. E nada. Então, está dependendo, tem que encontrar o nome aí. Exatamente. Esse livro aí de que ano é? É 77. 1977. Nós temos outro rapaz aqui que está com o livro na mão procurando atentamente. O que é teu nome? Luiz Oliveira. Luiz Oliveira. Quando você... Esse livro aí de quando? É dentro de... 81 para cá. Nunca encontrei. Nunca encontrei. Vamos ver se esse pessoal da sorte consegue encontrar o cidadão aqui também, aqui na sombra, aproveitando um pequeno espaço aqui, para também procurar o nome. Quer teu nome? Meu Adalino. Adalino. Está sem a carteira de identidade também. É que eu perdi tudo. E quer votar? Está... Queria, né? Queria, mas... Está achando difícil, é? O negócio aqui é feito tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E a situação realmente é essa aqui. Quem quer tirar a carteira de identidade para poder votar no dia 3, tem que se sujeitar a esse tipo aqui de situação. É... São os retardatários. Eles que não têm o documento de identidade, que está sendo exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com. Conheça agora o Centro de Convenções Atlantic City, com nove espaços distintos, capazes de fazer eventos simultâneos em ambientes abertos e climatizados, com capacidade entre 300 e 20 mil pessoas. Luiz Borges, No! Não jurídico por senhores! Legenda Adriana Zanotto